Daê, tripulantes! Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos aqui com uma espanholita Estamos aqui com uma crepioca Olha, 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 olha a crepioca Que delícia! Ah, desayuno! Para desayuno, uma crepioca com huevos e tapioca Tradução simultânea Bom dia, crepioca com tapioca Ovos, sal e todo o Paranauê É isso aí galera, domingão acordamos Adriana tá aqui na doida do espanhol e vamos tomar um café da manhã, olha o que que eu achei no nosso na nossa dispensa uma geleia perdida Olha que maravilha, uma geleinha Faz tempo que não comemos Ai, tava bem anotado, só que a Adriana falou que não tinha, a Adriana falou que não tinha, eu falei pra ela A Adriana eu sei que tem uma geleia do Jotinha lá, o Jotinha gosta da geleia E ela falou que não tinha que ela não tinha visto Eu falei que era pra você pegar Eu falei que era pra você pegar Enfim, enfim galera, vamos começar o dia hoje Vou publicar o vídeo Vou publicar o vídeo aqui pra todo mundo pra ver no domingão, assistam os vídeos todos os dias agora, mas esse daqui ainda é de domingo E esse aí galera, hoje não sabemos o que vamos fazer Vamos dar uma relaxada Que é domingo né, todo mundo merece fazer um descanso, que a semana foi bem intensa aí com esses problemas que nós estamos aí Quem não viu, olha aí esses dois, três dias atrás que o nosso motor de popa tá ruim e ainda não conseguimos arrumá-lo Mas hoje a gente ainda vai tentar dar uma olhadinha nele Mas agora vamos dar uma relaxada Domingão de manhã é dia de assistir um filminho Netflix e depois a gente vai trabalhar de novo Ah, vai ter que usar o computador também um pouco Putz, a gente nunca para Tô querendo trabalhar, não filmar né Vamos achar essa porra logo pra ter certeza Vamos lá A Adriana tá feliz aí né, nem eu tô feliz Temos que abrir tudo aqui Tirar todos os... Os almofados aqui né Os cobertores Aí tem que tirar a espuma de baixo que nós colocamos pra dar um conforto a mais aqui, enrolar Aí tem que fazer todo esse perrengue Ó, pega logo A Adriana tá puta também Eu também tô... Ai meu Deus, é um saco desse cara desabagunçando o barco todo pra achar as coisas e depois tem que arrumar tudo que achou Se achar essa... Essas coisas que a gente guardou Ah, bota lá pra frente, Adriana Que eu boto lá Ó, aí tem as outras... Os outros fofinhos da mesa da sala Ficam aqui dentro Aqui é um buraco negro E a gente vai fazer a lista, Adri? De coisas? É, melhor pegar esse papel aí Para de filmar essa porra, meu Vamos fazer... Caralho, meu Toca no trabalho A Adriana tá a pé da vida, galera Mas é foda mesmo Domingão tem que fazer isso daqui E a encheção de saco Deixa eu pegar o papel Pra gente fazer Agora a listinha de coisas Que temos guardadas aqui Pra não ter mais esse perrengue Rodrigo, onde é que tá o Durex? Ah, João, você é muito burro Como assim burro, Rodrigo? Ah, você é burro de saco Eu vi que você usou outro dia Você devolveu pro lugar? Onde tá, popô, Durex? Tá na caixa azul? É esse daqui, pequenininho? Adriana, cadê você? Você se matou aí? Só faz o que eu mando Ah, minha cabeça Você tá rindo? Não tô rindo Tô achando um idiota, né? Bater pelas... Leva pra lá, João Isso, meu Vamos organizar as coisas primeiro, meu Então, tô organizando Já leva pra lá Porque isso aqui não vai ficar aqui mesmo Cadê as tampas? É Mentei a testa aqui Porque você... Aí, você fica nervosa Claro que eu fico Você não pode ficar nervosa Eu fico puta com você Vai Adriana, eu vou ter que colocar pipipi no vídeo assim Vai, João Para de me desobedecer Eu não tô desobedecendo Você não sabe trabalhar em equipe Você é tonto Pergunta coisas idiotas Vou deixar aqui em cima da geladeira Acho que eu vou dar um mergulho, Adri Vai, você vai dar um mergulho Eu vou atrás de você e te capo Olha, esse negócio de lâmpada não funciona mais Esse negócio aí de armário também não funciona mais Olha o chapeuzinho do Brasil João, para de falar Só a voz tá gritando Que isso, Adriana? Ah, você só fala Fica falando besteira Olha, o multímetro não precisa ter um multímetro nenhum A gente tem um monte de multímetro É, onde tá? Tá ali na mesa de navegação Olha o fone Eu não uso esse fone agora Só se você quiser usar Por que que você tá desbagunçando tudo aí dentro? Tá dando um cartão aqui, ó Que cartão, meu? T-Mobile Isso aí você pode jogar fora Esse chapeuzinho aí eu podia usar, né? Pra não queimar Não precisa jogar na minha cara É o reality show brasileiro da vela E o mistério continua Opa! Onde está a porra da nossa vela da bombinha Jerusalém Jericó? Cadê esse bagulho? Já reviramos tudo lá na frente E nada de achar Vamos ter que revirar tudo de novo o barro Graças à desorganização do João Pedro Segundo a Adriana, graças à minha desorganização Mas eu deixo tudo mais ou menos organizado Guardadinho embaixo Só não lembro onde coloquei, né? Faltou anotar Anotar Onde estava Porque a Adriana também não anotou E a minha memória é muito ruim E eu estou falando todos com R's Ronaldo Rivaldo É gol! Adrianinha, vai agora fazer o quê, Adrianinha? Stand-a-pah 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 Cuidado, Popô Uh! Calor danado Cuidado com essa correnteza, hein, meu amor Correnteza? Se não faltar cedo O Bruno também não vai poder buscar Porque o bote não tem motor É Assim Isso, vai contra a correnteza Por favor Não, que está contra A amarela já está vazando Lá no banco, sim Vai com cuidado, meu amor Agora Vai cair, vai cair Ai, meu amor Adrio, fica uma dica pra você Ajusta o remo antes de sair Não durante a saída Estou vendo você apanhando E aí, Adrio não está conseguindo abrir o remo Vai curta Adri, bom passeio meu amor E a Adri voltou do stand up, como é que foi o passeio? Foi ótimo, o mangue é super bonito E eu dei uma volta, entrei por um canal e saí pelo outro Fiquei com medo de não ter saída E agora eu fiz o almocinho da Adri, olha que almoço light Um ovinho com arroz e cenoura E um suquinho aqui de tangerina gostoso Para a Adri ficar forte e saudável À tarde, a Adriana ficou no computador para mandar uns contratos, né Adri? Exato Vamos, fechamos o charter no carnaval, uhul, lá em Cabedelo Fevereiro aí está indo bem, já fechamos dois charters Um no começo e outro... O carnaval é em fevereiro? É né, dia vinte e poucos de fevereiro São dois charters que já fechamos em fevereiro Ufa, já tira a gente do vermelho Agora se fechar mais um, aí já ficamos no positivo Eu fiquei jogando, vou dizer para vocês que eu estava cansado, não queria fazer nada Fiquei no celular ali, um joguinho Tá tudo bem, meu amor, eu te perdoo Ai, obrigado, querida Aí agora eu... Nós agora no final da tarde gravamos um a mais para o vídeo sobre a travessia De Salvador a Recife Que a Adri ficou um pouco em pânico, entrou um certo pânico lá, tal Mas tudo controlado Se você não viu, veja a travessia e veja esse vídeo aí extra Que já está no canal, hein Então é só entrar aqui, ó E ver, eu vou colocar o da travessia primeiro E aí depois vai estar na sequência a Adri falando aí, comentando de como foi aí o... A travessia à noite, que foi bem ruim E agora eu copiei aqui os arquivos por computador E vou ver se já começa uma ediçãozinha Mas só depois de comer a famosa crepioca do Prósperos Que é a Adriana, chef de cozinha Estou especialista, mas não está do jeito que eu mais gosto Porque acabou o nosso queijo ralado Ah, acabou o queijinho ralado, mas essa ela vai fazer... O queijo ralado que a gente tinha comprado tudo em promoção Tinha comprado acho que uns... Muitos É, muitos Mas esse daqui agora é novo, é... Qual que é? É, Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta Com que queijo que é? Queijo coalho Hum, queijo coalho e goiabada Olha só que delícia Ai, que cheirinho bom Ficou muito bom Eu adoro goiabada, né? Quentinho com queijo Nossa, uma delícia Ó, como é que eu já estou E olha como é que está o da Adri Ainda nem começou a comer Acho que o meu... Acho que o meu... Eu fui... Quando fui virar eu errei ali pra... Mas não importa E deu ruim Vai fazer o quê? A vida, né? Hum... Muito Hum... Hum... Hum...